Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Schuss, um dos diretores do Instituto Naradevachala e eu, em mais um vídeo hoje, estou trazendo um assunto muito legal que muitas pessoas estão me pedindo também que foi a participação minha dentro do Projeto Amarelo do Emicida que está chegando no fim com a sua gira final, que é a última temporada do Amarelo vamos ver o que ele vai trazer pra gente aí no futuro mas, nesse vídeo, eu vim falar com vocês um pouquinho da minha participação como foi, como que aconteceu tudo isso na nossa vida, ali entrando em pandemia eu queria falar um pouquinho com vocês, aguarde aí e a gente já se vê Então, pessoal, só pra vocês irem entendendo um pouco melhor eu sou o Eric Schuss, pra quem ainda não me conhece eu sou diretor do Instituto Naradevachala e também eu sou profissional de Ayurveda sou profissional em diversas ciências da cultura védica como um todo mas o meu principal ganha-pão onde eu trabalho, onde eu divulgo a minha função onde eu dou aula, etc. é no Ayurveda, as outras ciências e conhecimentos que tem dentro do Instituto são diversos profissionais que eu, junto com a minha família há muito tempo viemos coordenando, criando os cursos, fazendo tudo mais e o que que aconteceu? O Emicida, pra quem não conhece, que é um rapper eu já vou explicar, vou falar todos os detalhes já ele me convidou em... agora que eu vou começar com vocês porque a história é muito interessante é muito interessante mesmo e pra mim, pra Sabrina, principalmente que a gente vivenciou todos esses momentos é muito especial porque foi em momentos muito importantes da nossa vida que estavam acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo e é muito curioso porque em março de 2024 agora, alguns meses atrás eu tinha acabado de voltar da Índia e eu vi o lançamento aí onde eu queria colocar pra vocês o Racionais, tava lançando o Racionais MCs, pra quem não conhece é uma banda da Zona Sul de São Paulo que eles cantam rap e eles estavam lançando um show que eles fizeram no final de 2019 gravado na cidade de São Paulo onde eu e a Sabrina tínhamos participado ao vivo e por que que isso foi um clique pra mim? vai ouvindo aí que vocês vão entender melhor ao longo aqui deste vídeo que é bem bacana então em março de 2024 agora, há poucos meses atrás eu vi ele no YouTube eu sou fã dos caras sempre tô acompanhando ali o que eles estão lançando aí tava lá, né lançamento do show eu falei, Sabrina, olha lá lembra do show que a gente foi? então, olha aí tá lançando o show e tal e eu fiquei, caramba, acho que tá na hora de eu fazer aquele vídeo que eu já tava pensando sobre a questão do amarelo e o Ayruveda tá na hora de eu fazer esse vídeo então o Racionais meio que ele foi a mola propulsora pra que eu ganhasse força e começasse a escrever esse roteiro que agora eu tô aqui gravando com vocês alguns meses depois também mas demora um pouquinho pra gente ir construindo o material, a ideia que a gente quer e tudo mais então, o que que aconteceu, pessoal? primeiro de tudo antes de continuar primeiro vamos falar quem é um pouco o Emicida porque, claro eu tô fazendo um vídeo dentro do canal do Instituto de Cultura Induna Aradeva Shala não necessariamente você conhece o Emicida ele é o nome dele é Leandro Roque de Oliveira conhecido como Emicida através das rinhas de Emicis ele é filho de Dona Jacira que tem um livro muito legal leiam que veio diretamente do Jardim Fontanales na Zona Norte de São Paulo da Zona Norte pro mundo, né? ele é rapper, cantor, compositor fundador junto com seu irmão Evandro Fiotti do Laboratório Fantasma Lab Fantasma ou Lab somente como é conhecida também ele é autor de dois livros infantis também que é muito bacana então, o que que aconteceu pra quem não conhece quer conhecer um pouco mais o Emicida? claro eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do próprio trabalho dele do YouTube ali vou deixar alguns documentários o próprio show do Racionais eu vou colocar aqui porque ele vai voltar daqui um pouquinho na história todos os links de tudo que eu vou falar durante este vídeo vai tá tudo aqui embaixo detalhadozinho né? onde a gente participou aonde tem a minha participação aonde é o show aonde é o trailer de alguma coisa só vem aqui embaixo tem todos os detalhes vai ser bem legal tudo começou o seguinte gente eu fui até atrás das datas porque pra gente é importante vai ouvindo só era 25 de junho de 2019 estava eu, Eric e Sabrina na cidade de São Paulo a gente morava naquela ocasião num bairro chamado Vila Ipojuca do lado do bairro chamado Lapa na zona oeste de São Paulo morávamos numa casa pequena dois quartos sala, cozinha, banheiro aonde Sabrina se encontrava na sala assistindo televisão eu não me recordo exatamente o que e eu estava num dos nossos quartos que a gente fazia de estúdio também um tipo de um escritório onde a gente estudava trabalhava etc estava eu finalizando tratamentos me lembro até hoje tratamentos de pacientes aonde eu sempre estou lá ajustando melhorando e sempre quando finaliza ali meu trabalho eu costumo dar uma olhadinha nas pessoas que eu sigo pra saber se tem alguma novidade se tem alguém está fazendo um trabalho legal porque são pessoas que eu gosto de seguir porque eu vou acompanhando o trabalho deles um deles é o Emicida onde eu e Sabrina já acompanhamos já fomos em show sempre ouvindo os discos dele e tudo mais como assim de vários outros cantores e cantoras brasileiras que eu gosto muito o Emicida é um deles que sempre me chamou atenção pelo tipo de música letra e as entrevistas dele isso há muito tempo atrás e eu sempre seguia ele no YouTube e nesse dia saiu o trailer do clipe amarelo sim do clipe amarelo que é exatamente da camiseta que eu estou aqui do amarelo está aqui amarelo exatamente eu da hora eu falei cara que legal novo trabalho do Emicida vamos assistir eu coloquei para assistir e sabe quando você está ali viajando assistindo porque o clipe se vocês não assistiram ainda muita gente ouviu a música a música é maravilhosa já vou falar sobre ela mas o clipe ele tem algo que a música não vai mostrar porque é o comecinho do clipe que é uma ligação de um rapaz telefonando mandando uma mensagem e ele está ali fazendo ali um relato em relação a sua saúde sua saúde mental sua saúde social e o clipe é muito bem feito e você fica entretido ali no assunto porque você é a primeira vez que você está vendo você quer saber aonde vai chegar isso e de repente termina assim o relato que é impactante vale muito a pena assistir e vem um e eu ouvindo ali eu falei caramba que música legal que visual que coisa interessante que a gente está vendo nesse momento porque você vem ali eu estou falando de coração mesmo você vem ali do relato de repente vem o impacto da música só que logo depois para quem nunca viu ali o clipe a música tem uma pequena introdução e logo depois já entra o MC cantando quando entra o MC cantando ele vai lá um tipo corpo mente alma estilo Ayurveda eu não tive outra reação a não ser tipo parar a música eu parei assim o clipe eu falei eu ouvi isso e eu não tinha a menor ideia do que vinha porque eu não tinha lido não tinha lido nada eu só cliquei no clipe sabe vamos ver o clipe e eu voltei um pouquinho ouvi de novo eu falei caraca ele citou Ayurveda na música que bacana é poxa foi a primeira coisa que eu fiz só que assim algumas vezes eu falo será que eu estou viajando eu peguei o nome né fui até a sala falei Sabrina Sabrina põe aí no YouTube da TV aí a gente colocou no YouTube da TV foi desde o início que é muito bacana impactante aí eu virei para ela falei assim olha aí amor falou de Ayurveda até aí tudo bem aí ela caramba que legal e eu também pô que legal aí de repente vem uma voz diferente eu falo meu Deus quem está cantando aí de repente entra a Maju cantando assim aí ficou eu a Sabrina um olhando para a cara do outro tipo oi eu já vou chegar até aí onde eu quero eu quero chegar né e aí de repente vem a Pabllo Vittar né com aquela porrada na voz e a gente ficou olhando um para a cara do outro assim do tipo emocionado ao mesmo tempo impactado porque a música é boa para caramba pela participação de todas as pessoas ali envolvidas também porque a música quando você ouve a primeira vez é impactante é sobre um assunto muito importante e cita o Ayurveda ao citar o Ayurveda ela se coloca a música importante para nós que trabalhamos com a Ayurveda principalmente naquele momento e eu quero explicar o porquê porque Sabrina minha companheira em questão ela estava terminando o doutorado dela o doutorado de Sabrina para quem não sabe que é esse daqui que está em minhas mãos aqui que a gente está traduzindo para estar editando em língua portuguesa inglesa e espanhol a tese dela é o corpo como arena política religiosa do Ayurveda no século 21 existências fluídas de ser nem homem nem mulher é o doutorado que ela fez no assunto de Ayurveda e por que que isso é importante porque para quem não entendeu o título ela estuda gênero e sexualidade dentro do Ayurveda quando a gente viu o Emicida cantando uma música falando sobre saúde mental saúde social ele fala ali sobre a força do sol que é suriata ali te abençoando sabe ele está te está te auxiliando ali né a força do sol do amarelo ele está te dando a luz né é uma forma de você de expressão tipo olha vai que a ancestralidade está atrás de você com os raios do sol eles estão te iluminando é isso que eu senti é isso que eu ouvi e para nós é muito importante uma palavra como o Ayurveda de todo o seu significado que é esse estilo de viver essa forma única de organizada equilibrada respeitando a todos todos têm seu espaço entendendo que todo mundo é importante todos nos seus plurais máximos que eu possa colocar nas minhas palavras para a gente é extremamente importante e com a tese da Sabrina né com o doutorado dela saindo mais ou menos na mesma época ela pesquisando ali e vem a Maju e Pablo ali cantando para a gente foi extremamente emocionante naquele momento né porque não era uma coisa tão simples assim a gente simplesmente falou caramba o que está acontecendo na primeira instância é meu Deus mas é muito positivo logo depois isso passou eu lembro que eu estava logo depois né disso foi vem o mês de julho a gente sempre faz retiros aí eu ficava mostrando a música para todo mundo gente vocês viram a música do Emicida saiu a palavra Ayurveda no meio e aí todo mundo caramba que legal porque todo mundo entende do meio principalmente as pessoas perto de mim da minha bolha perto de nós dentro do Naradeva entende a importância do Ayurveda estar sendo citado por uma pessoa como o Emicida sabe que é uma pessoa tão importante do meio que fala muito com a periferia e disso surgiu várias outras questões que eu vou vir trazendo nesse vídeo aqui para vocês também faço questão de fazer isso o que acontece é que logo depois que ali tem o lançamento da música eu mando uma mensagem para o Emicida no Twitter ele me responde fico muito feliz não esperava a gente troca ideia até hoje um cara super gente boa só que aí o que acontece a gente está falando disso de meio de 2019 em 2019 ainda acontece milhões de outras coisas interessantes lá pelo dia 30 de outubro se eu não me engano em 2019 tem um lançamento oficial do disco do Emicida chamado Amarelo com 11 músicas maravilhosas eu gosto muito desse disco tem uma outra música que tem aquele comecinho pequenino não posso outras questões enfim deixa para depois isso mas são músicas maravilhosas é que eu lembro sim a letra da música porque eu não quis cantar e se você ainda não viu ou viu o disco ali vai dar uma olhadinha em outubro de 2019 e aí que vem um pouquinho do que aconteceu do Racionais agora vocês vão entender melhor em outubro de 2019 especificamente no dia 11 de outubro de 2019 Sabrina minha companheira ela defendeu o doutorado dela durante o período da tarde e ali no dia praticamente algumas horas antes ela me avisou que eu achei muito bonitinho que dentro da tese dela que está aqui na minha mão ela coloca na página 245 isso vai ser editado no formato de livro depois ela cita o Emicida aqui e ele coloca ela coloca a letra da música dentro do doutorado dela e ela escreve assim contudo por hora no fim dar da escrita desta tese a palavra e a ideia do Ayurveda aparece nas letras do rapper Emicida homem negro periférico e que tem se colocado como voz de resistência à agenda de pânico moral traz um clipe da canção amarelo de 2019 onde o Ayurveda é mencionado a drag queen Pabllo Vittar e Majur que se identifica como gênero não binário para cantar consigo Pabllo Vittar e Majur dão voz ao poema Permita que eu fale escrito por Emicida e um trecho do sujeito de sorte de Belchior nesse dia ela faz a defesa da tese dela onde não só é citado o Emicida mas por causa dessa música amarela que tem o Ayurveda ali tem tudo a ver com isso é claro que pode não fazer muita lógica o que eu acabei de falar mas vocês vão ter que ver isso daqui no futuro que vai estar editadinho bonitinho para vocês e nesse mesmo dia 11 de outubro de 2019 a gente tinha comprado os ingressos para o show do Racionais entenderam agora? agora fez um pouco mais de sentido do que eu estava falando e nesse dia que rolou o show onde foi a gravação desse show que está hoje no YouTube muito legal vai estar passando em algum lugar enquanto eu estou falando aqui com vocês foi um show maravilhoso eu recomendo vocês irem em show do Racionais já tinha ido há muitos anos atrás fazia muito tempo que eu não ia eu queria levar Sabrina foi num dia mesmo que entrega de doutorado vamos lá e foi muito bacana um show é demais assim todos os shows do Racionais que eu fui valem a pena esse também foi muito bacana também aí 2020 veio 2020 e o que aconteceu em 2020 como todo mundo sabe em 2020 veio a pandemia a pandemia a pandemia se deu ali por março mais ou menos de 2020 é claro eu não sei os detalhes mas creio eu que provavelmente o MC da sua equipe toda aquela a galera da laboratório fantasma tinha um projeto em relação ao amarelo e veio a pandemia e começou assim como eles toda a humanidade começou a se adaptar aquela nova versão de vida por aquele momento que a gente passou e assim como todo mundo eles também começaram a continuar os seus projetos e adaptando a realidade que a gente tinha o primeiro projeto que sai em 2020 que aí eu vou estou chegando em mim daqui um pouquinho eu estou aparecendo nisso daí fica de olho aí então em maio não desculpa em abril de 2020 veio o primeiro projeto chamado filme invisível vou mostrar aqui para vocês esse é um trechinho do filme invisível que é um podcast que é dividido em quatro partes muito legal vale bastante a pena assistir ou ouvir como você prefira chamar chama amarelo filme invisível logo depois ainda nessa mesma pegada vou mostrar aqui para vocês veio veio o projeto que eu participei esse para quem não conhece é o amarelo prisma o amarelo prisma é dentro de todo o trabalho do amarelo que teve a música o disco o show que também eu vou falar daqui um pouquinho a gente vai ver o trailer o documentário na netflix teve esse vamos chamar de um mini doc chamado amarelo prisma onde o emicida nesse momento e toda a sua equipe eles prepararam um material muito legal onde eles convidaram várias pessoas que trabalham com diversas atividades diferentes e eles conseguiram fazer um grande fio ligando todos esses trabalhos atividades e coisas mais lindas não é muito bacana mesmo vale bastante a pena assistir aqui tem o Thiago a dona Jacira olha eu aqui enquanto eu vou falando e aí vocês vão ter que assistir o link está aqui embaixo foi essa nossa participação vocês também podem assistir esse mesmo material até em maior quantidade no formato de podcast então o amarelo prisma ele é lançado no formato de vídeos como esse e também é lançado no formato de podcast isso é muito legal porque abrange o maior número de pessoas e é graças a esse trabalho que muita gente também ficou conhecendo Naradeva Shali um pouco mais sobre a cultura hindu como um todo cultura védica tantra etc isso aí o grande rael da rima faz um trabalho muito legal também eu vou deixar o trailer rolando aqui porque se você ainda não conhece vá lá até a sua netflix se você é netflix dê um jeito de conseguir assiste esse doc que está lá do amarelo também aqui é o amarelo que foi intitulado amarelo é tudo pra ontem que está na netflix e esse de todo o amarelo é o material meu predileto onde eu mais gostei eu assisti algumas vezes fiquei apaixonado muitas coisas daí eu fui ler fui pegar fui estudar peguei como referência e eu acho isso muito importante num documentário quando ele apresenta quando você se interessa por coisas além do que ele está falando sabe que aquilo ali seja um start então eu queria mesmo não fazendo parte da minha participação no amarelo nada disso mas eu queria colocar como isso é importante e está ligado ao emicida diretamente que falou de ayurveda dentro da sua música etc a gente sabe quanto isso também influencia o nosso meio que mais pessoas possam ter acesso a esse lindo material e divulgar vão lá vão na netflix se você ainda não assistiu você é do nosso meio não conhece vai lá assiste vocês vão gostar é bem legal também dessa participação minha no amarelo prisma digamos assim que o amarelo é uma árvore que foi criada semente pelo emicida por toda a equipe regou por todo mundo ali foi colocando o adubo essa árvore foi crescendo e tendo vários galhos dessa árvore um dos galhos dessa linda árvore chamada amarelo foi chamada de amarelo prisma e eu fiquei muito feliz de ter participado desse projeto de ter participado do amarelo prisma do amarelo prisma pra quem não sabe surgiu uma grande amizade do instituto Naradeva Chala com a agência Solano Trindade através da minha pessoa com o querido amigo Tiago que eu conheci através do projeto amarelo prisma ele participa também o Tiago ele faz um trabalho lindo na zona sul de São Paulo em Campolim e a partir do momento que a gente se conheceu fizemos amizade fui lá visitei e ele me apresentou a Simone que faz um projeto lindo lá também chamado Yoga de Quebrada e dentro desse projeto a gente criou ali uma forma de começar a levar o Ayurveda também para a zona sul de São Paulo e para outras periferias do Brasil mas treinando as pessoas dando condições para as pessoas poderem atender nessas localidades então a nossa grande função nesse projeto a nossa função que a gente está amando fazer é educar as pessoas em Ayurveda quer dizer dar uma formação em Ayurveda então uma parte das vagas dos nossos cursos é destinado hoje a este projeto onde a gente dá a possibilidade de pessoas aprenderem Ayurveda criarem assim a possibilidade de ter uma profissão diferente ou uma profissão a mais ou uma especialidade a mais e assim você dentro da sua periferia consegue desenvolver o Ayurveda ali estamos começando é um projeto pequenininho todo o nosso projeto a gente faz com a nossa cara e coragem força dos nossos próprios braços assim como o Tiago também a Simone e todo esse trabalho a gente vai continuar fazendo assim sim e devagarinho a gente chega lá sem pressa devagarinho a gente chega lá eu queria agradecer demais a todos e a todas que eu conheci dentro desse projeto maravilhoso que essa liga do amarelo que é o amor transformando pessoas o conhecimento sendo a nossa arma e a nossa luta sendo a igualdade possamos assim transformar muito mais pessoas que é a fúria e a beleza do sol que a gente chama de suriá muito obrigado Emicida toda a sua família e toda a Lab Fantasma vejo vocês no próximo vídeo meu muito obrigado até o próximo tchau 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 tchau